Desde no campo da música clássica que se acha caras que estão assim no topo, que são brasileiros, até o pessoal que toca jazz, até o pessoal que toca heavy metal. Tanto que a gente chega lá fora e os caras de lá falam, a gente não sabe o que vocês têm, mas o brasileiro tem um jeito especial de tocar que ninguém aqui consegue. Que difere da voz. É, isso é bem legal. 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 Não, não. 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 Oh, my soul girl Oh, yeah, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah No, no 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 Amém.